Coaching é a arte de duas pessoas compartilhar as suas histórias, os seus conhecimentos para que essas duas pessoas consigam fazer algo mais rápido. Tudo é carga magnética, o pensamento é magnético, a voz é magnética, o nosso corpo é uma energia magnética. Cura pra mim é uma palavra equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio de família, equilíbrio espiritual. Já tive três grandes crises financeiras poderosas e eu descobri porque eu tive as crises financeiras. Buscava riqueza através do sofrimento. Julgamento, comparação e competição é o estado interno de sofrimento. Olha com o que eu vou gravar hoje, meu convidado, José Roberto Marques, que é o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching. Os números são fantásticos. Mais de 50 livros publicados, mais de 25 mil horas de treinamento. Eu nem vou continuar assim, um milhão de alunos. Eu não vou seguir nos números porque eu não sou boa nisso, mas ele é. E aí ele vai dizer pra gente. São 30 anos de trabalho? 30 anos no desenvolvimento humano e compartilhando com as pessoas o conhecimento, a informação. E mais do que isso, acreditando no ser humano, acreditando na família e acreditando que a ciência pode ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. E como é que era isso antes? Porque o coaching é uma palavra nova, não é assim? O agente que tomou conhecimento recentemente. O coaching nos Estados Unidos e na Alemanha tem 25 anos, talvez até um pouquinho mais. Mas no Brasil isso tomou muito mais força em 2006, 2007. Mas já existem escolas um pouquinho anterior a isso. O IBC nasceu em 2007, há 12 anos. Mas antes do coaching, a gente sempre trabalhou com movimentos de desenvolvimento humano. Teve um boom muito grande da programação neurolinguística, dos treinamentos comportamentais. Então, antes do coaching, tem uma história de desenvolvimento humano que eu faço parte. Por isso que são 30 anos. E como é que você, o que você acha que é o foco, o centro do seu trabalho? Coaching significa eu querer fazer as coisas em menos tempo. Performance. Eu amo dizer isso. Coaching é a arte de duas pessoas compartilhar as suas histórias, os seus conhecimentos, para que essas duas pessoas consigam fazer algo mais rápido. Por exemplo, quem me contrata, me contrata por algum objetivo específico. Aí são centenas de objetivos. Onde eu vou emprestar o meu conhecimento e vou me conectar com a história da pessoa para junto a gente conseguir o que ela quer mais rápido. É um personal trainer da mente. É um incentivador. É um motivador. É um profissional que faz perguntas muito poderosas para ajudar as outras pessoas a fazerem as coisas mais rápido. E aí, por exemplo, a pessoa diz para você eu quero melhorar a minha vida financeira ou a minha vida amorosa. É isso? Pode ser. Um dos temas. Tudo pode ser. Eu quero me conectar com a minha família. Deixa eu falar uma coisa bem legal. Inclusive uma mistura que existe do coaching e da psicoterapia. Eu acho que a gente pode começar com isso. Coaching é um processo que acontece no tempo presente. E a ideia do coaching é olhar o futuro e trazer o futuro mais próximo do presente. Então eu tenho um sonho, uma meta, um objetivo. E eu me conecto com alguém para fazer aquilo que eu quero mais rápido. Então o coaching é o tempo presente com foco no futuro para trazer o futuro para o presente. Coaching é performance. Resultados extraordinários. O que é o processo terapêutico? É um processo que a gente foca para o passado. Tem a ver com dor emocional, tem a ver com saúde mental e tem a ver com trabalhar a dor emocional do passado para se transformar uma pessoa boa no presente. Então o foco do coaching é o futuro para o presente. O foco da terapia é o passado para o presente. São coisas complementares, mas totalmente diferentes. Então aqui está a dor emocional, está a saúde mental. Aqui está resultados extraordinários. Então o coaching é uma metodologia, é um processo que a gente conecta um mix de ciências, várias ferramentas de várias áreas da ciência para ajudar as pessoas a terem os resultados mais rápido. Mas também é verdade que não dá para potencializar alguém que está num nível zero. Porque zero vezes mil é zero. Então a gente precisa se conectar com essa pessoa, ajudar essa pessoa a recontar a própria história para ela começar a acreditar que sim é possível. E sim é possível. Cada ser humano foi colocado na Terra para sermos grandes criadores de riqueza. E quando eu falo de riqueza, eu não falo só da riqueza material, porque essa é só consequência. Eu falo da riqueza de relacionamentos, eu falo a riqueza da família, a riqueza do propósito de vida e a riqueza que eu gosto de chamar de espiritualidade, mas universalidade. Todos nós fomos colocados no mundo para sermos grandes geradores de riqueza. Por que pessoas conseguem e outras pessoas têm uma dificuldade enorme para conseguir? Por quê? Boa pergunta, hein? Por causa do nosso sistema de crenças, valores e significados. A gente atrapalha a gente mesmo. A gente atrapalha a gente mesmo. O maior poder do ser humano é o intelecto, mas o pior inimigo do ser humano é o intelecto. Então é uma antítese, é um paradoxo total, porque o que faz a gente ser pessoas melhores é a nossa mente e o que joga a gente para baixo é a nossa mente. E tudo tem a ver com a história que a gente conta da nossa história. Tem uma teoria que eu amo bastante e eu sou adepto muito à constelação familiar, às leis dos sistemas, que diz assim, no veneno sempre estará o antídoto. Então tem muitas pessoas que me procuram e falam, Zé, mas a minha criação e uma dor e uma dificuldade, e eu sempre digo, quanto pior a dor, melhor o veneno. Se você souber recontar, aprender e ressignificar essa dor, você terá o maior poder dentro da dor. É uma escolha. Eu posso olhar para a minha história e realmente dizer que eu sofri para caramba, que eu tive dificuldade, mas eu posso olhar para a minha história e dizer, Puxa, isso aqui eu nunca mais vou fazer. Ou isso que eu vi o meu pai fazer, eu não vou fazer, se for ruim. Ou isso aqui me ensinou a fazer coisas que eu jamais faria. A dor é um dos maiores motivadores do ser humano, que faz a gente agir no veneno, sempre estará o antídoto. E eu realmente acredito nisso. E é preciso que a pessoa tenha um olhar otimista, no mínimo, sobre si mesmo. Um olhar otimista. Aquele negócio do copo meio cheio e meio vazio. Isso, fantástico. Programação mental positiva. Nascente dos nossos pensamentos. Tem gente que acorda de manhã e já começa a blasfemar, a dizer que está ruim, que está tudo péssimo. O que essa pessoa tem na vida? Resultados horríveis. Por quê? Porque ela declara isso, porque ela acredita nisso, ela faz isso. Ah, mas Zé Roberto, mas a minha vida é ruim. Tá, mas por que a tua vida está ruim? Porque você está acreditando nisso e cada vez mais aprofundando? O que será que a vida está mostrando para a gente? Eu sou uma pessoa que acredita que tudo que acontece na vida tem um propósito positivo. Eu vim da UTI. A minha vida renasceu. Eu tive um acidente, meu coração parou, eu estive na UTI. Sério? Sim, há 15 anos atrás. Aí as pessoas me perguntam qual o pior e o melhor momento da sua vida? O mesmo. Porque lá eu mudei completamente a forma de ver o mundo. Quando a gente tem certeza que está morrendo e que você vai morrer e que não tem mais nada, você muda completamente a estrutura do pensamento. E Deus, ou o universo, sei lá o que as pessoas acreditam, porque eu acredito em Deus, me deu uma oportunidade do veneno mais profundo, a dor mais profunda, de parar o coração, eu comecei a ver o mundo de outra maneira. Então o que eu faço hoje metaforicamente? Talvez a minha EQM, experiência de quase morte, que me tornou uma pessoa melhor, eu crio metáforas através da ciência para que as pessoas vivam as próprias EQMs sem estar na UTI, sem estar no hospital. Como é que você foi parar na UTI? Por quê? Essa pergunta é uma pergunta bem boa. Tem a ver com assalto, tem a ver com coisas ruins. E você nem quer falar, né? É bem desconfortável. Tem a ver com... Eu sou meio a Matrix, né? Eu sou um ser que já fui furado de bala. Juro? Então eu tomei alguns tiros, é uma longa história de muita dor, de muita dificuldade, que hoje eu tenho o carinho de dizer, sim, isso me tornou uma pessoa melhor. A dor mais profunda, as incongruências maiores, este fato é um fato gerador de uma mudança psíquica da minha mente. E como é que você consegue transmitir esse conhecimento? Porque eu vi que você trabalha com auditórios muito grandes, né? Sim. Porque uma coisa é você estar falando comigo e eu falando aqui com você. Sim. Eu mesmo já estou repensando, será que eu acordo de manhã desse jeito? Será que eu acordo, né? Mas você faz isso com um monte de gente, né? É verdade. Quantas pessoas tem no auditório seu? O ano passado eu cheguei a ter 13 mil pessoas. Como é que você se conecta com 13 mil pessoas? Andando, caminhando e pelo timbre, pelo campo energético, pela voz, pela fala, pela intenção. Tudo é carga magnética. O pensamento é magnético. A voz é magnética. O nosso corpo é uma energia magnética. Então, nós formamos e Deus me deu um dom, uma habilidade que foi potencializada nesse dia de me conectar com as pessoas. Mas eu comecei atendendo face to face, um a um. Tenho mais ou menos 2 mil clientes em 20 anos, que eu sentei, olhei no olho e a gente compartilhou histórias. Então, dessas experiências e vivências de poder atender as pessoas, eu fui melhorando. Eu fui me curando. Cura, pra mim, é uma palavra equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio de família, equilíbrio espiritual. Todos os equilíbrios, pra mim, eu chamo de cura. Pra mim, não tem uma mística nessa palavra. É a busca do equilíbrio. Quanto mais a gente atende as pessoas, mais a história das pessoas faz parte da tua história. E a gente ia se dar e receber, ia se aprender e ensinar. Eu fui me estruturando. Isso me ajudou. A partir de 1, pra 10, pra 20, 50, 100... Você acha que existem grupos de pessoas muito semelhantes? Existem. Muito parecidas, assim, uns tipos muito característicos? Existem tipos. Que você consegue perceber olhando pra um auditório? Tem várias teorias, né? E uma delas é a dos perfis comportamentais. Dá pra dividir o grupo de pessoas em quatro tipos. E esses quatro tipos a gente olha, a gente sente, faz uma pergunta. E eu já sei. Porque é conhecimento mesmo, é associação. Quanto mais você faz algo... Experiência também. É a experiência. Porque eu serve associativo. Você não chegou a milhão de pessoas à toa, né? É, é formar um time, treinar treinadores poderosos. Porque hoje eu tenho uma equipe de mais de 30 treinadores. Mais de 30 treinadores. Estamos em 96 cidades do Brasil. Temos aluno em 40 países. É muito legal. Você está em todos os aeroportos que eu ando. Sim. Gigantescamente. É verdade. Né? Há mais de um ano. Toda vez que eu desço uma escada rolante, dou de cara com você no outdoor gigante. Isso. Né? Com conhas, não sei. Vou andando e vou vendo. Muitos, muitos. Meu Deus, ele está em todas. Quase todos. Vou pegar a bagagem, olho pro lado e tá você. É verdade. É verdade. Quem não é visto, não é lembrado. Você acredita nisso também? Ah, com certeza. E eu acredito aquela também, né? Falem, mas falem de mim. Porque eu vou ser lembrado. Mesmo se falarem mal? Se falarem mal é porque, de alguma forma, eu estou levando uma mensagem ou incomodando, né? Meu avô dizia que ninguém chuta cachorro morto, né? Só os vivos. É verdade. Então, é legal isso. De onde você é? Eu nasci em São José do Rio Preto. Eu vivi a maior parte do tempo, sabe aonde? Até 12 anos de idade? Penápolis. Mentira. É verdade. Até 12 anos de idade. Terra da Sabrina. É, a terra da Sabrina. E depois me enfermei em São Paulo e fui pra Goiânia. E fui pra Goiânia porque eu queria ser referência. Eu tava começando. Como que você é referência quando você tá começando? Sendo o único na área. Eu brinco, né? Eu já comecei sendo o primeiro. Só tinha eu. Só não tinha dúvida que eu era o primeiro. Só tem um. Isso em Goiânia. Isso em Goiânia. E de Goiânia eu tive todos esses insights de criar o Instituto Brasileiro de Coaching. De estar no meio do Brasil, com um custo melhor, com pessoas incríveis. E nós começamos essa caminhada. Que foi uma caminhada, está sendo, e eu acredito que vai melhorar mais ainda. Incrível. Você tem 50 livros publicados. 50 livros. Como é que alguém escreve 50 livros? Eu falo. Você dorme, inclusive, né? Pouco. Tem uma hora que você dorme. Pouco. Quanto? Quatro horas? Isso. A minha média de dormir mais é quatro horas. De vez em quando consigo dormir seis horas. Escrevo muito à noite, crio bastante à noite. E, para você ter uma ideia, eu fiz uma viagem na Índia no ano passado, em oito dias, de meditação. Eu escrevi um livro em oito dias. Eu meditava, escrevia, chorava e ria. E eu não sabia direito o que estava acontecendo comigo, mas foi bom. E desse trabalho, o livro se chama Mindset Milionário. A estrutura do pensamento. Porque as pessoas falam muito de milhão, muito de riqueza, mas qual é a riqueza mais profunda? Não é o dinheiro. Dinheiro é uma consequência de um propósito, de uma missão, de um legado, de um chamado. Dinheiro é consequência. Se nós pensarmos dinheiro como causa, o dinheiro você ganha, você perde, você ganha, você perde. Eu sofri muito na minha vida. Já tive três grandes crises financeiras poderosas e eu descobri porque eu tive as crises financeiras. Buscava riqueza através do sofrimento. Como assim? Como uma pessoa busca riqueza através do sofrimento? Isso é interessante. Só existe dois estados internos da mente pensar. Só dois. O primeiro é quando a gente compara, quando a gente compete, quando a gente julga. Julgamento, comparação e competição é o estado interno de sofrimento. A mente, quando nós começamos a comparar até nós com nós mesmos, é sofrimento. Quando a gente julga as pessoas, é sofrimento. Quando a gente se julga, é sofrimento. Eu preciso dar o melhor de mim para ter um bom resultado, mas eu não preciso comparar com ninguém. Porque quando eu comparo, eu estou sofrendo. Então olha que interessante. Descobri que a minha riqueza, eu tinha altos e baixos porque eu comparava, porque eu julgava, porque eu competia. Aí eu tive esse insight. E foi na Índia que eu aprendi isso. Que o estado interno de compaixão, de amor e de prosperidade não tem julgamento. Não tem comparação. Não tem competição. Então hoje, quando eu vejo alguma coisa, inclusive na teoria do IBC que eu criei, de coaching, é. Primeira coisa. Suspenda o julgamento e fique curioso para saber porque o outro é diferente de você. Então eu não julgo mais ninguém. Pode ser uma pessoa, pode ser a crítica mais poderosa do mundo que eu vou pensar. Qual a intenção positiva dessa pessoa? Estou curioso para saber porque ela está falando isso. Eu não falo mais, eu estou certo ou eu estou errado. Eu digo, na minha percepção, eu penso que isso é positivo. E na sua, o que você pensa? Estado interno de sofrimento ou estado interno de compaixão, de prosperidade, de amor. E o estado interno de compaixão leva à prosperidade? Leva à prosperidade. Então não julgar, não competir... E não comparar. Não comparar. Essas seriam as leis básicas. Essas são as leis básicas da prosperidade. E isso funciona muito. Quando a gente olha alguém, eu começo a conversar, nunca vi com a pessoa, eu posso fazer uma pergunta para a pessoa, ela fala algo que me choca. Mas aí eu penso, eu não posso julgar. Eu não vivi a vida da pessoa, eu não sei da criação da pessoa, não sei como é que foi o pai ou a mãe. Como que eu vou falar que essa pessoa está certo ou errado? Aí eu começo a perguntar, me fala um pouquinho da tua história, me fala um pouquinho de você. Porque aí eu tenho uma ideia, uma noção, por que ela pensa assim. Isso não é lindo? É lindo, é muito bem pensado, inclusive. Vou começar a perguntar, me conta um pouquinho da sua história. Me conta da sua história. Um menino que nasceu no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Uma família o quê? Classe média? Classe média. Uma família classe média que também viveu algumas crises. E é interessante, né? Que o nosso cérebro... Como a classe média brasileira. O nosso cérebro associa o quê? As crises, né? Coisa muito engraçada isso, né? Nós temos essa programação. As emoções mais fortes são as memórias que a gente mais lembra. São as emoções melhores e as piores também, né? A gente está lembrando o tempo todo o que foi muito emocionante. O cérebro, ele guarda na memória de longa duração as emoções mais fortes. Positivas e negativas. Eu fui uma criança estudiosa, por isso que eu leio tanto, escrevo tanto. Eu amo isso de paixão. Mas eu era muito tímido, muito tímido, muito reservado mesmo. Mas eu gostava de desmontar as coisas e amava andar com meu pai. Andar com meu pai, meu pai e minha mãe tinham uma casa de carne em Penápolis. Casa de carne de São Jerônimo, que é o nome do meu avô. Na esquina. Esses dias eu descobri que a casa de carne que a minha mãe vendeu é do mesmo dono até hoje. Tem uns 30 anos isso. 40 anos. E se eu não estiver enganado, eu vi lá. Casa de carnes piveta. Acho que o moço se chama piveta. Imagina, 40 anos depois. Ele está lá em Penápolis, na esquina. Na mesma rua. Na mesma esquina, na mesma rua. Na mesma esquina. Eu olhei aquela foto e procurei no Google. Sou curioso. Falei, meu Deus, eu lembro de 4 anos de idade à frente, igual. Que coisa interessante. Então essa minha curiosidade, esse meu eu estudioso, CDF, me ajudou a ser quem eu sou. Também sou aquele cara que sentava lá na primeira fileira da sala, no meio. Que é pra enxergar melhor. Porque eu sempre tenho um probleminha de visão, né? E sou aquele menino que fazia o trabalho e põe o nome de todo mundo. Aí descobri que eu tinha uma arma de negociação, que era o cérebro, né? Que todo mundo ia gostar de mim, ia se conectar comigo, porque eu ia fazer o trabalho e põe o nome deles. Eu fiz isso demais. A vida toda eu fiz isso. Então eu tive uma boa relacionamento. É o garoto mais popular da tua, né? Uma moeda de troca. No começo, era CDF, estudioso, nerd. Depois era um amigo íntimo, né? Descobri que é uma moeda de troca interessante, né? Você ajudar nos trabalhos. E o emocionante, meu pai é fazendeiro. Meu avô é fazendeiro, minha família toda. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu um Fusca. Primeiro carro, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos de idade. Eu já dirigi o trator, já gostava de ir pra fazenda. Então eu andava na fazenda ali, né? E ele disse assim pra mim, filho, você é meu sócio. Agora você tem mais responsabilidade. E eu enchei, né? Meu Deus. Então uma coisa interessante, que eu sou maduro antes do tempo. E eu comprei aquela ideia, literalmente. E aí, estudar, estudar, estudar. E a minha família gosta de trabalhar. Então hoje, as pessoas falam, mas 18 horas é desumano. Desumano pra quem? Porque eu não trabalho há muito tempo, né? Eu me divirto. É diferente. Trabalho dá uma inconsistência, dá um desequilíbrio. Mas quando o trabalho se torna carreira, é mais gostoso. Depois a carreira se torna missão de vida. Aí você não vê mais passar. Depois se torna chamado. Então o meu trabalho fez a minha carreira, me deu uma consciência da minha missão de vida. Mas hoje eu vivo um chamado. É um propósito. Não é exatamente trabalhar. Eu me divirto. Eu sou uma pessoa muito simples. Então ninguém vai me contratar porque vai me pagar X reais. Eu já não gasto, né? Eu sou um equilibrado, né? Eu sou um pobre equilibrado. Porque quando eu lembro de Bill Gates, as pessoas, essas são ricas. Mas sou um ser equilibrado. Então o dinheiro não me move mais. Mas a paixão de conectar as pessoas, de levar as pessoas, de mostrar pras pessoas que é possível a gente ser pessoa mais feliz. Resgatar a família, reconstruir a história. Ah, isso faz eu acordar todo dia. O que tem daquele menino? A curiosidade. Aquele menino que foi aerossócio tão cedo. O trabalho. O trabalho. E a paixão por que faz. Porque o meu pai sempre foi apaixonado em plantar soja, arroz, cuidar de gado. E eu também sou apaixonado por isso. Você tem uma fazenda hoje? Minha mãe tem. Eu transformei a fazenda em outros negócios. Então hoje eu mesmo não tenho fazenda. Mas minha mãe ainda tem. Mas eu sou apaixonado. E mais daqui uns 10 anos, 15 anos, com certeza eu vou comprar a fazenda, eu ficar lá tranquilamente. Resgatar tudo isso. Você acha que vai conseguir, né? Vou. Com essa vida ajudada que você leva. Ah, mas eu vou escrever lá, vou plantar um monte de coisa, vou organizar. Eu amo. Para mim, trabalhar é a razão que a gente tem de vir no mundo, fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Então eu não vejo o trabalho como um trabalho. Eu acho bárbaro isso, porque eu acho que trabalhar é uma delícia. Eu não sei se porque eu trabalho no que eu gosto. Isso também ajuda muito, né? Talvez se eu fizesse uma coisa que eu não gostasse, eu não gostasse tanto de trabalhar. Mas nós temos uma opção na vida. Ou a gente ama o que a gente faz, ou procura alguma coisa que a gente ama. E muda de endereço. Para que continuar sofrendo? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Gostoso isso. Mas às vezes as pessoas não fazem essa escolha e passam a vida inteira se lamentando. Sim. Porque há uma vitimização muito grande nesse momento na sociedade, no mundo que a gente está vivendo. Há razões para algumas pessoas serem vítimas ou não, mas há uma aceitação da vitimização. Ó, coitado de mim, ó, coitado de mim. Ó, porque fui vítima disso, ó, porque sou vítima daquilo. É verdade. Não é? E aí a minha reflexão, que eu te disse no começo. O que faz a gente olhar a dor como dor? E o que faz a gente olhar aquilo como uma transformação, uma ressignificação, como uma cura interna? Por que a gente não pode transformar a caverna mais profunda num tesouro mais belo? Então essa é a vibe do coach. Coach, em uma palavra, a ressignificação. A arte da gente contar a melhor versão da nossa história. Uma coisa que eu amo falar, Leda, que eu lembrei aqui agora, isso é muito importante. Quem disse para as pessoas que não fomos nós os escolhidos por o universo ou por Deus para melhorar a história da nossa família? Quem disse que não fomos nós os escolhidos para vir e fazer a diferença? Em vez de ficar reclamando, murmuriando, dizendo que não teve oportunidade, que a escola foi ruim, por que a gente não toma essa consciência? Tá, e se eu fui colocado no mundo para mudar tudo isso? Como eu amo a constelação familiar, então isso é um pouquinho da constelação familiar. Eu convido as pessoas a pensarem. Tá bom, sua criação não foi muito boa, a escola não foi muito boa. Tá, e o que você pode fazer com isso? Vamos mudar a história da família? Vamos começar uma nova história? Vamos ajudar os nossos antepassados? O que você pode fazer? Em vez de ficar dizendo e reclamando, dá para tomar a consciência disso? Eu vou mudar a história da minha família? O que é a constelação familiar, exatamente? Constelação familiar? É uma nova maneira de olhar a família ou uma maneira de se integrar? Porque eu acho que a família está tão solta, não falo todas as famílias, mas há famílias, sobretudo nas regiões onde as pessoas, as mulheres têm que sair para trabalhar, o marido não ficou para ajudar. As famílias se desintegraram um pouco. Sim. Constelação familiar é um método de um alemão que se chama Bert Heger. E a palavra constelação significa posicionamento. Como eu me posiciono dentro do cenário, da estrutura e do sistema familiar? Como eu me posiciono? Mas como eu me posiciono dentro de casa? Como eu me posiciono com os filhos? Como eu me posiciono com o meu trabalho? Como eu me posiciono diante do universo, diante de Deus? Qual é a minha posição em cada sistema que eu faço parte? Isso que é constelação familiar. E aí, nós trabalhamos com pessoas ou com objetos. E nós trabalhamos com a energia das pessoas. Então, um cenário familiar, um contexto familiar, é a posição das pessoas diante dos sistemas. Nós posicionamos as pessoas como se num tabuleiro da vida, ou objetos, pra você ter noção, sensação e percepção que você não tinha sem aquele desenho. É como se fosse um desenho da vida com pessoas ou com objetos que te traz insights, clareza que você a vida toda não conseguiu ter. Então, a constelação familiar hoje é um movimento muito forte. Eu amo a constelação. Inclusive, os tribunais de justiça do Brasil hoje aceitam a constelação familiar para dirimir problemas de família. Como se fosse uma administração de crise? Isso. Uma técnica poderosa para a gestão de crise familiar. Inúmeros, inúmeros, dezenas de juízes se formam em constelação para constelar a família que está com problema, para depois dar a decisão. Você acha que é um avanço? É um avanço muito forte. As famílias estão desestruturadas por si mesmas. Uma família comum, pai, mãe, filho e tal. Uma família usual. Que está... Um não está bem com o outro, o outro não está bem com o outro. Não tem umas coisas que a gente ouve. Fulano não fala com o pai há 10 anos. Como, né? Sabe como? Essas coisas. Isso tudo a constelação familiar pode ajudar? Pode ajudar. E o coaching também. Eu uso a constelação... Dependendo do cliente que eu estou atendendo, eu posso utilizar algumas ferramentas. Como eu não sou constelador, a gente só faz o que sabe, né? Óbvio. Como eu sou constelador, às vezes eu utilizo a constelação também. Constelador é uma formação? É uma formação. Que nós temos no IBC também. Constelação Sistêmica Integrativa. O IBC tem vários cursos. Vários cursos. Mais de 30. Forma vários tipos de profissionais. O foco nosso é o coaching e o desenvolvimento humano. Nós temos, inclusive, o nosso trabalho é acadêmico. Os nossos cursos, a somatória dos cursos são pós-graduações do MEC ou MBAs do MEC. Isso é bem interessante. Nossa, você avançou muito. Avançamos bastante. Temos a própria faculdade em Goiânia, uma faculdade de ensino superior. E isso nos dá retaguarda, know-how, conhecimento. Eu amo dizer, eu sou um cientista do comportamento humano, que eu uso o processo de coaching, o método de coaching, para acelerar o resultado com as pessoas. A gente tem no Brasil mais de 13 milhões de desempregados. Você acha que uma pessoa desempregada, e tem uma, o que me impressiona nas estatísticas, é que tem assim, X desempregados. Tudo bem, estão todos procurando emprego. Aí você vai lá, a pesquisa diz, tem X pessoas que não estão, X muitas pessoas que não estão procurando emprego, cansaram de procurar emprego. Essas pessoas têm resgate através do coaching? Porque eu fico pensando, o que leva uma pessoa a não... Porque o emprego leva o dinheiro, o dinheiro que eu falo, da sobrevivência. Sim. Não de ficar milionário. No mínimo, para você pagar suas contas, viver com dignidade. Sim. O homem sem trabalho, dizia o Gonzaguinha, não tem honra. Sem honra, ele se mata. Então, não dá para ser feliz, a letra do Gonzaga dizia. Então, como é que faz para uma pessoa que está assim, tão desiludida, conseguir resgatar isso, alguma esperança? O que nós precisamos fazer? Precisamos dar sentido e significado na nossa vida. Contar a melhor história da nossa história. Quando eu perdi o incentivo, quando eu perdi a energia, o que eu estou fazendo? Contando a pior história da minha história. Então, eu posso conectar com alguma pessoa, eu posso conectar com algum processo de desenvolvimento humano, por acaso, eu sou coach, existem muitos processos de desenvolvimento humano, para que eu resgate essa energia, para que eu resgate a minha história. Porque todo mundo, todo mundo na vida já teve crise. A dualidade de ser humano é a razão da gente viver, é a dualidade. Então, quando alguém fala, eu estou muito mal, eu digo, o que será que Deus quer dizer para você se a pessoa acreditar em Deus ou o universo quer dizer para você? Será que realmente tudo isso é para fazer você sofrer? Ou tudo isso é para ensinar você a acelerar o seu tempo de sucesso, de prosperidade? Reflita sobre isso. Eu realmente acredito que as crises na nossa vida são aceleradores, são chamamentos para que a gente vê o que nós estamos acertando, o que nós estamos errando. E quando eu contrato uma pessoa para me ajudar, eu tenho uma dupla energia. Se eu estou com baixa energia, contrato um coach, esse coach vai me ajudar com essa energia. E aí é olhar para recontar a história. E aí é sonhar. Nós somos pessoas que precisamos de resultados, e resultados precisam de sonho. Se eu parar de sonhar, eu não tenho resultado. Tudo que existe aqui nessa sala, alguém pensou na vida. Por isso que existe. Se você não pensar, não vai existir nada. Então, se eu parar de sonhar, eu parei com a minha vida. Então, como nós devemos resgatar o sonho das pessoas? Com autoconhecimento. Com perguntas. Coaching é a arte de fazer perguntas poderosas. Você acha que a própria pessoa, se ela não tiver acesso a um coach, ela pode melhorar? Pode, claro que pode. Se fazendo esse tipo de perguntas? Pode, inclusive existem livros. Qual é o melhor lado da minha história? Qual é a melhor versão para a minha história? Esse tipo de coisa? Sim. O que mais você sugeriria? Não, tem várias perguntas. Para as pessoas. Vamos lá. Para um autoconhing. Um autoconhing. Posso fazer um autoconhing com você? Ai, meu Deus, pode. Será que vai dar certo? Vamos. Três momentos mágicos da tua vida, desde o dia que você nasceu até hoje. Três coisas incríveis. Nascimento do meu filho, com certeza. Nascimento do seu filho. Foi emocionante demais. O dia que eu me apaixonei pelo pai dele, que eu descobri que eu estava apaixonado também, foi bárbaro. Apaixão pelo pai do seu filho, seu filho. O meu filho, o que mais? Eu vou dizer o nascimento das oi, sim. Mas algumas constatações de trabalho também, sabe? Algumas constatações de trabalho. Quando você percebe que está fazendo um trabalho bacana. Sabe? Alguma entrevista assim que ninguém consegue, você consegue. Uau! Sabe como é, um prazer. Eu me lembro que eu tive um prazer muito especial quando eu consegui marcar uma entrevista com o Carlos Drummond de Andrade. E eu fiquei muito mexido, eu não contei para ninguém, sabe? Fiquei com aquilo assim, até chegar, porque eu não acreditava. Sei lá, eu fiquei com medo de contar e quebrar a magia, entendeu? Já aconteceu isso comigo. Foram momentos muito especiais, assim, eu acho. Então você está me dizendo que o nascimento do teu filho, o encontro, a paixão com o pai do teu filho... É o momento que eu descobri que eu era apaixonada por ele. A zoe e também essas conquistas profissionais são momentos mágicos da tua vida. São momentos mágicos. Você se sente confortável de falar de três momentos inversos que não foram bons, que foram, assim, ruins, desconfortáveis? Desconfortáveis. Eu tive um acidente... Vou falar de dois acidentes. Dois acidentes. Um acidente... Eu tinha 11 anos e meio. Meu irmão tinha 3 anos e meio. Nós estávamos no carro com meu pai dirigindo. A gente ia buscar o uniforme do colégio, eu ia começar um colégio novo, numa cidade nova. Tinha acabado de mudar, tinha 10 dias. Não conhecia ninguém na cidade. A gente teve um acidente e meu irmão morreu nesse acidente. Com 3 anos e meio. Com 3 anos e meio ele tinha. Eu fiquei, bom, debaixo das festas, aquelas coisas de acidente e tal. Esse foi um péssimo momento e ele não morreu na hora, morreu algumas horas depois, então foram momentos muito ruins. O pai do meu filho morreu num acidente de carro, que foi uma coisa também péssima, porque era um dia dos pais. Tudo errado, né? Entido dos pais. Meu filho estava junto, a primeira notícia, meu filho me disse que aconteceu uma tragédia e tal. E foi péssimo. O que mais que foi péssimo? Algumas demissões. Eu já fui demitido algumas vezes. As demissões. As demissões de trabalho também. Algumas delas foram muito ruins. Se o universo, ou o próprio Deus, te desse uma chance, te desse um presente, desde o dia que você nasceu até hoje, viver um dia novamente por uma razão, qual dia você gostaria de viver? Ah, o dia que o Duda nasceu. O dia que o Duda nasceu. Claro, foi emocionante. Que dia foi? Foi bárbaro, 17 de maio de 1983. 17 de maio de 1983. Foi tudo mágico. Que horas que ele nasceu? Ele nasceu 8h15. 8h15. O que você sentiu uma hora antes, duas horas antes das 8h15? Ai, uma ansiedade louca. Eu não tinha noção do que... Sabe quando parece que a emoção está aqui e você não tem muita noção? Eu só me lembro de emoção, 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 emoção. Muita emoção. Muita emoção. Muita alegria e muito doido aquilo. Como foi olhar para o rostinho dele a primeira vez? Ah, foi bárbaro. Eu me lembro direitinho. Você fechar os olhos agora, sabe o que é? Eu tenho a cena retida. Você amamentou? 11 meses e meio, até ele me expulsar. Eu não quero mais você, mãe. E como foi amamentar pela primeira vez? Olha, foi muito tranquilo. Comigo foi tudo muito tranquilo. Eu tive uma gravidez bem legal. Trabalhei até sexta, ele nasceu terça. Que legal. Não tive problema. Tive enjoo, aquelas coisas. Mas não estava nem aí também, sabe? Eu levei muito bem. E foi uma gravidez boa, foi um nascimento bom. Não tive... As pessoas falam, ah, cesárea, eu fiquei andando encurvada. Não fiquei nada andando encurvada. Fiquei bem, entendeu? E as dores que eu senti foi porque eu falo demais e o médico me avisou que se eu falasse eu ia ter gases e as dores eram horríveis e foram realmente, aconteceu. Eu tive gases pra caramba. Mas ele avisou, eu que não fui séria. Uma última pergunta poderosa de coaching, hein? Ai meu Deus, diga. Agora que eu tô meio corado, já contei até de acidente, agora eu conto tudo. Você vai deixar uma mensagem pro mundo. Que algum dia o mundo vai ver. Uma mensagem do prazer de viver a vida, do poder de viver a vida. Uma mensagem pra ajudar as pessoas. Aquelas pessoas que você me perguntou que estão tristes a continuarem. Uma mensagem da Leda Nagli para o mundo. É preciso ser guerreiro. É preciso enfrentar. Dá tristeza? Dá. Dá agonia, dá angústia. Você fica duro, a conta fica no vermelho. A barra fica pesada, você fica rejeitada porque foi demitida. Ou porque, sei lá, foi traída pelo namorado. Mas vai em frente, querida. Porque se você não for em frente, ninguém vai fazer isso por você. Levanta aí quem tá no chão, né? É, porque isso é comum. Vem. Tá vendo? Eu fiz seis perguntinhas de auto-coaching. É? É. E aí? E aí eu já te conheço mais profundamente. E o que você sabe de mim? O que eu sei de você? Cuidado, vai devagar pra eu não levar muito sujo. Que a tua maior paixão é a família. Que foi muito importante, é muito importante, os teus filhos. Que você tem um impacto muito forte com a relação com o teu marido. Que essa fatalidade do teu irmão e teu esposo nascer é algo que toca a tua alma. E que você tem uma paixão avassaladora pelo que você faz. Que você é uma guerreira e que você, olha isso, continua nativa, forte. E por quê? Porque isso faz parte da tua alma, nem do teu intelecto. E eu acho que é por isso que eu sou seu fã lá de trás. E eu tava saindo pra cá, gente, eu pensei assim, nossa, eu tô ficando muito chique mesmo, viu? Olha isso, vamos conectar com essa alma abençoada. Mas às vezes eu também acordo derrubado, eu tenho que me levantar. Aí eu choro, eu sou chorona. Às vezes choro com pena de mim. Eu não me poupo não também. Mas isso é da natureza do ser humano. Não, isso é maravilhoso. Porque nós somos seres duais. Leda, imagina eu que fiquei na UTI e ouvi aquele barulhinho simpático, né? Ai, nossa senhora, deve ser terrível. O que que acontece quando a nossa vida está totalmente equilibrada na UTI? Traz. Traz. E o que que significa isso? Não tem. Sei lá, eu acho que não é bom não, né? É, morreu. 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 Olha o tema do pi, pi. Tá vivo. O pi é muito importante. É muito importante, aquele barulhinho insuportável. Pi. Morreu. Ai, eu tenho esse pi toda hora. Graças a Deus. É o que faz você manter. Mas às vezes eu também caio. É isso que eu quero dizer. Também quero avisar que não é assim também tão fácil, não. Sim. Não é? Porque a gente não pode passar a ideia do glamour só, né? Não existe isso. É muito legal e tal, mas tem hora que dá vontade de sumir, minha. Tem. Né? É verdade. E a gente tem que enfrentar. E isso é a pura realidade. Só que isso é normal. O paradoxo, a inconstância é a evolução do ser humano. Porque se a gente evoluir total, nós morremos. Quando não tivermos nenhum problema, nós estamos mortos. Evoluímos. Perdemos o corpo. A alma é o equilíbrio total do ego. E o ego que é variavelmente para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, graças a Deus que temos problemas. Porque se nós não estivéssemos, estaríamos mortos. A pessoa me procura e fala, não quero ter problema. Eu falei, dá para você procurar outro coach? Por que você está falando isso, Zé? Porque eu não quero ir no seu velório. Porque quando você não tiver mais problemas, a sua existência está completa. Qual você acha que é o maior problema do ser humano, assim, de modo geral? Você conhece tantas pessoas e tão profundamente. De problema ou de medo? E tantas pessoas. Medo, problema. Qual é o problema real e qual é o maior medo, por exemplo? Existem dois problemas, né? O problema que é real e o problema que é imaginário, que não existe. O problema real é bom porque nós temos a solução. O imaginário não tem solução, não existe. O maior medo do ser humano é da morte. É o maior medo. O segundo maior medo do ser humano é de falar em público. E por que será que o segundo maior medo é estatística? O ser humano é falar em público. Por causa do julgamento. A gente fica pensando, ah, o que a pessoa vai pensar de mim? E o mais legal, né? Por que a gente fica pensando isso? Auto julgamento. O que julgamento é? Estado interno de sofrimento. É. Gente, se as pessoas que estão nos ouvindo agora, assistindo, entenderem isso, já é um passo da evolução. Se eu julgar, comparar e competir indiscriminadamente, ou palavra difícil, eu estou sofrendo. Se eu não julgar, não competir e não comparar, é um estado de compaixão, de prosperidade, de amor. É a única forma de evoluir. Isso, eu acho que foi a maior lição que eu aprendi hoje com você aqui. Não julgar, não comparar, não competir. Estado interno de compaixão. Muito difícil. É difícil. Não é uma conquista, é uma conquista, não é uma dádiva. É uma conquista. Você tem que conquistar isso, esse estado. Porque a gente é feio, porque desde criancinha... Fomos programados. Fomos programados para isso, para competir. Jugar, comparar e competir. Jugar, comparar e competir. Sobretudo quem é do interior, porque no interior ainda tinha muita fofoca, né? Porque hoje em dia está na rede virtual, fofoca o dia inteiro. Mas as cidades do interior, você fala, não vou fazer isso, porque a dona fulana vai falar. Seu fulano vai vir. O que vai pensar a fulana? O que a sua tia vai pensar de você, menina, você com essa roupa? Desde criança a gente está... A gente foi construindo com isso. Comparando, competindo, julgando. Comparando, competindo, julgando. Isso é sofrimento. O ser humano vive a maior parte do tempo sofrendo. Por quê? Compara, julga e compete. Já me perguntaram, ah, tá, mas então como uma empresa cresce? Eu preciso dar o melhor de mim, eu preciso conectar os colaboradores. Hoje eu tenho 600 colaboradores. O IBC tem 600 colaboradores. Eu preciso gerar uma energia com eles, mas a gente não pode comparar com ninguém. Só o melhor de nós. Sempre teremos o melhor resultado. Porque se eu começar a comparar, eu estou sofrendo. De novo. Eu não quero mais comparar. Então, a vulnerabilidade, o abrir mão da comparação é um dos maiores poderes do ser humano. A gente chegar aqui e falar das nossas dores, como você falou, de dois acidentes, isso é íntimo pra caramba. Isso é vulnerabilidade. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Isso é poder. A vulnerabilidade é poder. Então, muitas vezes... Você acha que eu estou melhorando, então? Com certeza. É porque é a nossa história. Porque eu quero melhorar. Eu sempre fiquei pensando, ah, se alguém me perguntar, Zé, você está falando isso de prosperidade, mas você já falhou três vezes. Pois é, mas é verdade, eu falei três vezes. Então, eu tenho que falar pras pessoas primeiro, antes delas me perguntarem. Isso é vulnerabilidade. Eu vou falar em todo lugar? Não. Mas é uma realidade. A minha evolução em empresarial se deu das dificuldades que eu tive. E isso me tornou uma pessoa melhor. Por que eu vou achar isso ruim? Por que eu não posso falar sobre isso? Por que eu não posso ser vulnerável? A gente não pode negar nem as coisas ruins nem as boas da nossa história. Exatamente. Porque é uma maneira de melhorar como pessoa, não é? Sim. Aceitação. Eu estou teorizando isso perto de você porque eu estou julgando para você coisas que eu acho e que eu quero saber o que você acha. Sim, isso é aceitação. Isso é verdade? É bom? Verdade. Extraordinário. Aceitação. Como sermos pessoas melhores? Aceitando quem nós somos. Então, eu não sou capaz de mudar nada que eu fiz. Mas eu sou capaz hoje de dar uma nova percepção e fazer melhor. Mas lá atrás não tem jeito de voltar lá e mudar. Não tem jeito. É impossível. Isso é impossível. Já está feito. Está feito, está feito. Mas não quer dizer que tem que ser feito assim a vida inteira. Exatamente. Eu aceito isso e eu mudo. Maravilhoso. O aceitar é que faz mudar, né? Exatamente. Para o bem, para o ser melhor. Se eu nego e não aceito, eu perdi para aquilo de ruim que eu fiz. Eu vou continuar fazendo. Quando é que você perdeu o medo de falar em público, já que você sabe que esse é o maior medo que todo mundo... E o meu também. Você era tímido, você falou. Muito tímido. Eu perdi o medo conversando com as pessoas. De um por um. Aí eu fui aumentando os grupos. Um, dois, dez, vinte, trinta. Minhas formações foram aumentando, aumentando, aumentando. E olha só. E a minha... Eu adoro a palavra profetizar. E não estou falando da Bíblia, não. Estou falando de profetizar no sentido de acreditar, de declarar para o mundo, de agir e conquistar. A minha próxima profecia é passar de 13 mil para 50 mil pessoas em um estádio de futebol cheio. E isso está muito próximo e eu sinto dentro de mim que está muito próximo. Para falar de desenvolvimento humano através do processo de coaching. Já consigo ver esse movimento de estádios e não mais de pavilhões, que a gente faz em pavilhões. Você tem esses insights assim? Você vai pensando cada passo da sua história? Não assim planejando, escrevendo no papel, sei lá, colando na parede. Mas eu falo, porque eu vou colar na parede, julgar, não julgar. Não competir e não comparar. Não competir e não comparar. Vou fazer um cartaz enorme para não esquecer nunca mais. Eu vou te dar um livro sobre isso. Você mentaliza? Mentaliza. Eu faço pavilhões agora, 13 mil pessoas, mas eu quero fazer 50 mil ali na frente. As formações de coaching, eu fui formado numa sala com 12 pessoas. E isso foi em Bangkok, foi na Tailândia. Eu tenho um mestre maravilhoso. E ele me ensinou o poder do coaching. 12 alunos de 12 países diferentes. Como uma profecia na cabeça dele. E ele me ensinou esse poder. Depois, compartilhando com as pessoas... Quem é ele? Precisa falar mesmo? Não sei, porque eu li alguma coisa sobre você, que você foi o único convidado de um rapaz chamado Tony. Ah, tem o Tony. O Tony é um... Eu pensei que fosse o mesmo, não é? Não, também tem outra. Aí é outra história, mais para frente um pouquinho. Sou apaixonado no Tony Robbins. Ele é um exemplo de treinador, ele é um exemplo de ser humano e um exemplo de empreendedor. O cara é muito bom. E ele faz isso, né? Ele conecta pessoas e pessoas. Inclusive, no Brasil, o trabalho que ele veio fazer, eu estava junto com ele. Fui o primeiro e único brasileiro a palestrar com o Tony Robbins para um grande público, para a grande massa. Pois é, isso também é uma conquista. Isso é uma conquista. Mas esse que te ensinou em Bangkok... É outro ainda. É outro. O que ele te ensinou de fundamental? O que ele me ensinou de fundamental foi sobre gerações, sobre culturas. Porque, perceba, tinha 12 países diferentes. Eu achei aquilo incrível. Ele escolheu 12 pessoas de 12 países diferentes. Então, como interconectar as culturas. Quando eu cheguei nessa sala, assim, eu cheguei, aquele monte de gente formal, e eu, como bom brasileiro, abraçador, que eu adoro abraçar. Eu adoro, assim, pessoa maravilhosa. Eu amo você. Até o final, você acha que eu não abracei todo mundo? Ah, meu Deus do céu. Eu abracei todo mundo, ensinei eles a abraçarem. Eu achei aquilo incrível. Então, são culturas diferentes. E tem países que, se a gente aproximar, é muito difícil. É um tabu, é um paradoxo. Mas ali a gente estava num local seguro. Então, essa interdisciplinaridade foi o que eu mais aprendi com ele. E isso me deu uma visão, né? De misturar as pessoas, as crenças, as culturas. E esse é o meu desafio. Inclusive, dentro do IBC, internamente, como empresário, né? Como a gente conectar as culturas diferentes de cada um para esse propósito do IBC. É, porque você é um coach, mas, ao mesmo tempo, você é um empreendedor, ao mesmo tempo, você é um empresário, ao mesmo tempo... Sou um trainer. É um trainer. E você também está sendo treinado, de alguma forma, pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. O tempo todo. Você está aberto para isso? Estou aberto o tempo todo. Eu aprendo todo dia. O segredo é não ficar besta? O segredo... Como a gente diz no interior. O segredo é ter certeza que a gente não sabe o que sabe. E estar aberto para aprender mais. Para aprender mais. Se eu chegar num lugar, ouvir um assunto, e dizer, eu já sei disso, eu não vou aprender mais nada. Eu amo estudar o que eu mais sei. Porque a vírgula, aquela frase, que eu vou demorar 30 anos, a pessoa vai lá e me fala. E eu, em dois, três dias, ouço a frase que eu levaria 30 anos para aprender. Então, isso é muito forte para mim. Eu sou um aprendiz. Eternamente. Jamais vou falar que eu sei alguma coisa. Porque, senão, eu parei meu fluxo criativo. Nas formações, eu sinto as pessoas. Deus me deu um dom, que eu nem sei dar o nome para isso. Você me perguntou. Como que você visualiza? De um, eu comecei a visualizar os grupos, e depois as empresas, e depois 100 pessoas, depois 200. Eu fiz uma formação de coaching esses dias. Foi muito recentemente. Formação de coaching mesmo. Não eventos, imersões. Uma formação de coaching, é muito comum ser 50 pessoas. Algumas pessoas muito poderosas, 100 pessoas, 150 pessoas. Eu bati o recorde. Fiz com 500 pessoas. Tem três, quatro semanas isso. E, conforme eu estava lá, e fazendo aquela formação, eu não conseguia ver 500 pessoas. Eu sentia 50 mil pessoas. Então, ali, eu tive uma visão, uma programação mental. Eu me senti dentro do estádio. Aí, eu resolvi perguntar para as pessoas. Quantos de vocês vão estar no que eu estou vendo agora? E eu contei para eles o que eu estava vendo deles. E aí, eu fiquei pirado, apaixonado. Porque todos levantaram a mão. Nós vamos estar lá para complementar os 50 mil. E esse é o meu desafio. Porque um show de rock que é maravilhoso, é mais fácil levar 50 mil pessoas. Agora, falar de ciência, de humanidade, de empreendedorismo, colocar 50 mil pessoas, é um desafio um pouco maior. mas eu tenho convicção que o IBC, a minha equipe, eu, o time, é esse movimento que a gente faz. Porque eu peço que o IBC hoje não é mais uma empresa. É um movimento. É um movimento em prol do ser humano que usa a ciência para elevar o ser humano para o próximo nível. É isso que eu acredito. Eu realmente vejo e sinto isso. E vai dar certo. Com certeza. Você está vendo, você vai estar trabalhando para isso. Muito. Porque também é preciso dar a sua ação, né? Muito. Tem que doar bastante. Não pode achar que vai cair do céu, não. Não existe nada do céu. O céu é o canal para te ajudar a movimentar. Mas se você não movimentar, não vai dar certo. Energia parada é energia perdida? Estagnada. Paralisada. Energia que não conecta com outras energias. E uma das riquezas do mundo é relacionamentos. Co-criar, compartilhar, movimentar a energia. Você acha que é isso que está faltando para o mundo ficar melhor? O que está faltando? Porque há um ódio, né? Sobretudo no Brasil, nesse momento. A estrutura política, as eleições do ano passado. Vários fatores colaboraram para isso. Mas há um ódio. Há uma coisa ruim. Por exemplo, eu via no dia da morte desse menino, o cantor de Gênesis, Gabriel. Eu cheguei a ler pessoas dizendo que já vai tarde, porque ele votou no fulano. Como é que pode? Como é que uma pessoa, um ser humano pode pensar sobre um outro ser humano que nem o mal lhe fez? Eu te dou a resposta. Nada aconteceu porque... Eu não consigo entender. Porque as pessoas, essas pessoas estão vivendo um estado interno de sofrimento. Porque a matriz do pensamento delas é uma matriz de procurar primeiro o que é ruim, da crítica. E não é só a crítica do outro, é a crítica de si mesmo. Existem muitas pessoas que estão atoladas em si mesmo numa programação mental negativa. Então, o mindset, onde nasce o pensamento, são coisas procurando o que é ruim primeiro. Então, é da natureza, é da fluidez dela criticar primeiro. E isso não é só o outro, é a si mesmo. Então, nós precisamos mudar o estado interno de pensar. Saída desse maldito sofrimento, que é comparar, julgar e competir. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos produzir muito mais. Leda, tudo que é bom, conecta. Tudo que tem amor, conecta. Tudo que é bom, é próspero. Por que que muitas pessoas escolhem o mal, que é o contrário? É um desafio. Essa é uma pergunta que eu estudo há anos e anos e anos. Qual é a intenção positiva de algumas matrizes de pensamento de algum ser humano focar no que é ruim, sabendo que isso é péssimo para ele e para todo mundo? Por quê? É muito louco. Para quê? Será que nós temos uma programação de sofrimento? Será que é cultural? Mas vamos tomar consciência disso e vamos mudar, porque é possível mudar. Mesmo se a pessoa disser ah, eu não tenho dinheiro para fazer, para ter um coach. Eu compro um livro, eu procuro na internet, eu tenho... Eu me dedico a pensar sobre isso. Na internet, no site do IBC, no meu site, eu tenho 8 mil artigos nos últimos 20 anos. 8 mil. Gratuito o acesso? Gratuito. Quase tudo que eu ensino, eu já escrevi. É só procurar. E está lá, a pessoa pode. O meu blog, que é no meu site lá. Como é que é? Sobre jrmcoaching.com.br ibccoaching.com.br jrmcoaching.com.br Tem 4 mil artigos em cada um. Eu vou lá, eu quero saber de psicologia positiva. Tenho 20, 30 artigos. De consideração familiar, 20, 30. Quero falar de prosperidade, de riqueza, de ansiedade, de dificuldade. Eu vou escrevendo. E eu escrevo tudo aquilo que as pessoas procuram. Eu não escrevo do nada. Eu faço pesquisas na internet, das palavras que são mais procuradas, eu escrevo sobre esses assuntos. Então, é possível. É possível. Eu verdadeiramente acredito que nós podemos ser pessoas melhores. Com certeza absoluta. Que bom. Fico feliz com isso. Espero me tornar uma pessoa melhor também. Ah, você é maravilhoso. Porque a gente sempre tem que melhorar, né? Com certeza. Para viver melhor. E para ser melhor. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz. Gratidão. A gente ralou aí, né, cara? Para conseguir o dia e o horário, porque é uma agenda cheíssima, mas deu tudo certo. Muito obrigado. Gratidão. Valeu. Um prazer mesmo. Delícia. Olha isso. Quanto a vocês, aproveitem para dar o like, para curtir, para compartilhar, para avisar os amigos e para voltar no próximo vídeo. Valeu. Até mais. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.